Que manja mais que eu, gente. Estou meio desatualizada dessa parte, mas aí ajuda. Então, eu sou a Dani Bento, né? Daniele Bento, terapeuta holística, integrativa, consteladora, espiritualista, papeadora. Não sei nem se existe essa palavra. Agora existe. Agora existe. Adoro inventar palavras. E sou um ser, filha da minha mãe, do meu pai, e estamos aqui, né? Hoje, inclusive, enfrentando algo mais diferente de aprendizado aí na nossa vida hoje. E aí, na sua casa, vocês já conseguiram organizar a rotina? O filho estava fora, voltou? Como que está? A rotina aqui em casa está bem tranquila, porque a gente já tinha bastante convívio, mas ele estava fora, marido também. Aí agora voltou todo mundo. Aí eles estão fazendo, né? Marido, home office, eu, home office. Fabi, home office. School office. E aí as aulas começaram online também, já faz acho que umas duas semanas já. Eu parei os grupos, né? Antes mesmo de solicitarem os grupos de constelação, antes mesmo de solicitarem o isolamento, né? Esse distanciamento. Porque no último grupo tinham muitas pessoas e eu fiquei depois, acabou o grupo, sabe? Eu fiquei refletindo sobre isso. A nossa responsabilidade que faz trabalho em grupo, essa responsabilidade, pra mim, eu achei que pesou um pouco, aí eu achei melhor já cancelar os grupos que eu tinha agendado pra ter esse resguardo. Não é uma neurose, é apenas mesmo esse cuidado comigo e com quem chega até nós. É isso. Claro, mas você continua atendendo online? Continua atendendo online. A constelação, a EFT, terapia, que eu falo, a minha terapia é não convencional. É um papo onde eu faço as orientações que eu chamo de FIS, Programa de Harmonização Interior do Ser. Que aí a pessoa me traz uma questão e a gente vai identificando algumas emoções, trabalhando essas emoções e tendo ações. Então eu não espero a pessoa chegar no consenso com ela mesma. Não, eu já falo, ó, isso aqui não está de acordo com o que a gente quer trabalhar. Então, quais são as ações que a gente precisa pra tentar fazer uma mudança na sua vida? E aí a gente vai pontualmente fazer. Então todas essas são terapias que eu já fazia online tranquilamente. E essas são terapias individuais, não são em grupo. Mesmo a constelação, quando é feita online, ela é individual. Ela é individual com os bonequinhos. Deixa eu pegar meus bonequinhos. Ela tem uma coleção de bonequinhos que a gente ama. Eu não uso os Playmobil, eu gosto desses. E uso também, coloco uns cristais, mas não como só forma de cristal, e sim como auxílio da ferramenta mesmo, da constelação. Com os bonequinhos que ajudam, às vezes, alguns movimentos, algumas compreensões com os cristais, ajuda bastante. A Sênia também entrou. Cheguei aqui, Sênia Rocha. E Sênia, com saudade de todo mundo. A Camélia. Gostoso, né? Nem que seja encontrar assim virtualmente, mas é gostoso. Ver o pessoal chegando, dando oi. É, então, quem pode contribuir, fazer as terapias, isso ajuda bastante no dia a dia. A gente está fazendo as nossas partes individuais, as partes no coletivo. Então, as lives é algo que a gente faz gratuitamente. Passa aqui nosso conhecimento. Bate um papo com quem vai entrando. A Flávia. Até que eu estou enxergando. E vai fazendo essa contribuição para o coletivo, para também as pessoas irem, não só ocupando o tempo, mas tendo informações que eu acho que tem mais a ver com o nosso ser mesmo do que com o mistério. Ocupando o tempo com coisa boa, né? Com coisa positiva, que vai ajudar a se organizar, a se entender nesse momento, né? E não só ocupar o tempo para preencher o tempo e acabar gerando um cansaço, né? Então, vamos aproveitar o nosso tempo com qualidade, né? E não querer absorver. Hoje em dia, como tem muita gente querendo contribuir, tem muito conteúdo gratuito. O que é muito bom. Só que a gente tem que saber... A gente não vai conseguir absorver tudo. Até porque o nosso mental também não está nem nesse momento, realmente, de conseguir ter foco para absorver tudo isso e fazer todos os cursos. Eu tenho vontade de comprar todos que estavam 5 mil reais e agora estão 200. Mas não dá. Por quê? Porque eu não vou conseguir, nesse momento, fazer o curso. E aí eu já tenho alguns já, né? Livros e cursos já pendentes. Então, eu vou, me centro, né? Me acalmo também, não consumo desenfreadamente. Eu presto atenção naquilo que me faz bem para poder cuidar de mim. Nesse momento também é, não só absorver as coisas legais, mas também diminuir o ritmo. Que eu acho que é esse o nosso convite. E não, por acaso, aqui chegou no outono. No outono já é uma época de recolhimento. A pausa, a gente sabe que é importante. O sono é restaurador para o nosso sistema. Então, calma, né? Vamos compreender no recado, no movimento, e tentar entrar em sincronia, sintonia com o que está acontecendo também, né? É, porque foi o tema que eu quis trazer hoje foi esse, do controle. Isso eu tenho controle sobre a minha vida. Isso eu consigo controlar. O externo, eu não consigo. Então, o que eu consigo, eu procuro fazer. Da melhor forma, com respeito. Porque eu acredito, Gi, na parte da espiritualidade, que não foi um convite. É aquelas situações da vida da gente que a vida vai pedindo mudanças naturalmente. Muitas vezes a gente não percebe, porque nós somos influenciados por muitas outras questões do que só o que a gente acredita da nossa mente. E aí a gente está achando que está sob controle da nossa vida, como se fosse fácil, só que na verdade a gente não está, porque a gente tem um consciente coletivo, a gente tem um inconsciente familiar das constelações que nos influenciam de uma forma que muitas vezes a gente não sabe, não percebe e vai agindo. Só que eu estou agindo. Se eu estou agindo inconsciente no automático, eu já não estou no meu controle. E essa situação que todo mundo fala contra o corona, eu não sou nada contra o corona. Eu estou olhando com muito amor para ele, o que ele está logo querendo ensinar para a gente aprender logo. Ele cumpriu o papel dele e segue o seu caminho. Porque a vida faz isso, vai dando esses toques, a gente vai ficando muito no externo e não no interno. E aí, não sei assim, hoje aconteceu no mundo com o Covid, mas muitas vezes já aconteceu na minha vida. Na vida, fazia assim, eu achando que estava total controle. Inclusive, 2020 começou assim para mim, né, Gi? A gente até te contei um pouquinho disso. Começou já muito diferente. Então, eu já me percebi, falei, opa, o que que aí está querendo mostrar? E eu acho que o Covid é isso. É essa reviravolta que a vida dá na nossa vida para que a gente olhe. Uns vão olhar, outros não, outros vão se desesperar. mas eu acho que esse é, teoricamente, o convite sutil, não é mesmo? Mundial. Mundial era antes. Eu sempre costumo relacionar, Dani, com saúde e com o nosso próprio corpo. Porque a gente também é assim, começa a dar uma dorzinha no joelho, uma dorzinha no estômago, uma dorzinha nas costas, mas eu não presto atenção porque eu não posso parar, a vida está pedindo demais de mim. Daí o Brasil, o brasileiro, super se automedica, a Fabi pode falar sobre isso, a gente começa a se automedicar para abafar o sintoma, para abafar o sinal, é seu amigo, o sinal, essas coisas que acontecem, eles dizem, eu estou aqui para mostrar que você está meio descontrolado, descolibrado em algum aspecto, e se você olhar agora, vai ser melhor, porque pequenos ajustes vão te poupar energia, vão te colocar numa sintonia, em uma harmonia melhor com o seu corpo, com a sua saúde, só que a gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, dobra o medicamento, esse não faz mais efeito, pega outro, e daí chega uma hora que o sistema não aguenta e entra em pane, e daí é o que a gente vê que as pessoas realmente, daí já tem uma doença instalada, às vezes já é um caso grave, e daí elas vão olhar para si, e na verdade elas nem olham para si, elas vão para o profissional, para o profissional fazer com que ela olhe para si. O que o bom médico faz? Ele faz um monte de perguntas durante a anamnese, para você fazer uma retrospectiva, e falar, nossa, quando que isso aconteceu, por quê, está relacionado com alguma coisa que eu comi, que aconteceu na minha vida, que... Então é isso, né? E sempre tem, né, o aconteceu na minha vida, a gente às vezes não olha. Então é isso, é isso que está acontecendo agora também, né? Pequenos sinais, a vida está dando há anos, anos, décadas, o tempo todo, e daí precisou o mundo inteiro tomar um chacoalhão desse agora, né? É, e por que que o coronavírus, o Covid, gerou tanta ansiedade? Porque acometeu todo mundo, será? Porque tirou... Controle. Controle, é, porque não existe batida. Controle. Quando eu tenho controle da minha vida, o que a gente acha que tem controle, eu tenho controle da minha vida. Então eu sei o que vai acontecer. Então essa pandemia gera mais ansiedade que o normal, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que conviver com as pessoas que eu escolhi na minha casa. Casar, pai e mãe, filho. Então assim, os pais que transferiam responsabilidade, né? Que a gente tava falando um dia na ronação. Transferia, terceirizava tudo. É que não é um julgamento, é um fato da vida, tá? A gente terceirizava tudo. Então eu não sei quem é meu filho de verdade, eu não sei quem é o meu marido de verdade, eu não sei. Eu já tinha esquecido como era meu pai e minha mãe, meus irmãos. Então a gente é obrigado a, de novo, voltar pra dentro. Só que o que que acontece? Que tem muitas variáveis nisso tudo, nesse falso controle. Porque eu pego, porque a gente tem, cada um tem um nível de consciência, né? Então eu, por exemplo, como já passei, né, muitas situações na minha vida, eu já procuro ver que logo que eu preciso aprender. Mas quem ainda tá no externo, quem ainda não conseguiu ter essas percepções, a gente aqui vai plantando sementinhas, mas a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa e ir lá colocar o conhecimento. Então é a mesma coisa que você pegar alguém em PHD em alguma coisa e colocar no pré. Ou vice-versa. Alguém que tá no pré entender o conteúdo de quem faz, né, uma especialização. Então a gente tem esses mundos e os intermediários. Então cada um tá no nível de consciência. Por isso que é importante a gente fazer a nossa parte de cada um, plantando a sua sementinha com seus conhecimentos. Porque tem gente que tá fazendo muito mais coisa do que fazia. Meu marido mesmo tá trabalhando muito mais do que trabalhava, porque tá tentando, né, ver como fazia muitas coisas. Clientes, como pagar, como não pagar, o que vai fazer, né, se estruturando. Então trabalha muito mais. E o cansaço físico e mental, ele é maior do que se a gente estivesse na outra rotina. Porque aquilo a gente tava acostumado, né, a gente conhecia, a gente controlava aquele outro, né. Isso. Exatamente. A gente tinha o controle sobre a nossa... Bom, então eu acordo, eu durmo às 10, eu acordo às 6, eu almoço à 1, né. Então assim, eu trabalho até às 5, até às 6, né. Que eu já tinha uma rotina, né, por conta do meu trabalho já online. Então, pra mim, não mudou muito. E ter o... Meu filho e meu marido, eles tinham saído em março. Porque saíram e já voltaram. Então não deu nem tempo. assim, ainda brinquei com meu marido. Falei assim, amor, olha lá, a gente não pode ficar separado. Olha o que aconteceu no mundo. Volta, volta a ficar juntinho, né. É, eu falei, não, amor, tá bom, a gente vai precisar se separar mesmo, porque precisamos voltar à vida, não é mesmo? Então assim, toda essa falta de controle, então quando acontece, que nem aconteceu, né, com um caso, por exemplo, muitas pessoas, né, que não sabem o que vai acontecer depois, com o trabalho, com a vida, isso gera um pânico. Então assim, ninguém vai ficar 100% bem o tempo todo, mas em nenhum momento da vida, seja agora, seja quando volta ao normal. É, isso é enganação. Gente, contar pra vocês... felicidade plena, todos os dias da semana, todos os dias do ano, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, não existe. Em todos os setores da vida, né, profissional, pessoal, amoroso. Isso. O que eu falo muito, né, na parte, isso é mais pra parte da espiritualidade, mesmo, é a questão de estar em paz, não significa a gente não ter problema. É lidar melhor com os problemas. Então assim, a gente, eu gosto muito de uma frase, né, a dor é inevitável muitas vezes, mas o sofrimento, ele realmente é opcional. Porque eu posso sofrer por uns 5 minutos um dia, mas aquela dor, ela vai existir. Eu não tenho, às vezes, controle sobre ela, porque me doeu, porque mexeu com o meu inconsciente, com muitas questões internas que eu sei, e que eu não sei. E aí, essa fase, ela vai tendo essa mudança, essa necessidade de mudança, de acordo com o que eu vou sentindo. Só que se eu não paro pra sentir, eu continuo atropelando, não tendo controle, e perco essas sensações do meu corpo, perco a oportunidade de conviver, eu vou seguindo, e continuo não prestando atenção na minha espiritualidade, com quem eu me conecto, com a natureza, com Deus, com o universo, com a divindade. Então, é essa falta que a gente tem, só que a gente vai surtar por 5 minutinhos, vai ficar bem de novo, mas eu tô em paz com isso que aconteceu. Então, eu, por exemplo, tive um momento de 5 minutos, chora, chora. Vai chorar, porque eu olho pra isso, eu não excluo, por isso que eu brinquei no começo, que eu não excluo a Covid. Tudo que a gente exclui, né? Tá acontecendo, não dá pra excluir. Então, e assim, todas as técnicas que eu trabalho, tudo que eu aprendi até hoje, me mostra que quanto mais a gente resiste, persiste. Onde eu coloco foco, cresce. A plantinha que cresce é a que a gente rega, é a que a gente conversa, né? Então, a gente, e aí eu já procuro olhar pra tudo isso. Essa enganação da felicidade, que eu nunca posso ficar triste, porque eu tenho que ser 100% produtiva. Não, muitas vezes, essa energia que gera de cansaço mental, às vezes, muita gente que tá trabalhando mais do que tava, eu gero um cansaço energético muito grande. Porque eu fico o tempo todo na resistência, na resistência, porque eu quero ter controle. Só que eu não tenho controle, o meu corpo, não tem aquele dia que parece que a gente não fez nada, mas parece que atropelaram a gente, não tem. E não foi produtivo, né? E você tá lá, os trancos. E a ansiedade é isso, ela vai gerando no corpo, né? É fisiológico, a gente vai gerando no corpo aquela sensação, eu posso ficar o dia inteiro no sofá. Se eu ficar o dia inteiro no sofá ansiosa, acho que até a Cláudia entrou, eu não consegui responder ela pelo WhatsApp, que ela tinha me falado que ela tá tendo, muita gente, né? Bastante crise de ansiedade. Eu também tenho, gente. Não vou enganar vocês, não vou fingir que é tudo 100%, só que o que eu faço é usar todas essas ferramentas a meu favor. Que é isso que a gente tá trazendo aqui pra vocês. É esse convite a se perceber pra mudar o estado. É já começar o dia bem, é já fazer as coisas pra gente ficar bem, né, gente? Entrei sim, estou aqui, ela falou, a Cláudia 01 vide. Ah, é você, né, Cláudia? Eu costumo falar que todas as emoções, elas são animais, dos humanos e dos animais animais. O que nos diferencia dos animais mais irracionais, vamos dizer assim, é a questão que a gente tem a possibilidade de olhar pra essa emoção, compreendê-la, aceitá-la e trazer pro lado mais racional, pro nosso cérebro mais cognitivo, racional, e não se deixar ser sequestrado por essa emoção, por essa ansiedade. Mas vai acontecer medo, ansiedade, tristeza, alegria, mas tudo bem, né? Aceite isso, é o que você falou, né? Não adianta esconder, fingir que não tá acontecendo. Tá acontecendo. Tem motivo pra isso acontecer, mas se eu colocar foco só nisso, isso vira o meu mundo gigante, só existe esse mundo, né? Então é de colocar o foco nas outras coisas, no que você pode gerenciar dentro de você, e aí no seu entorno, né? É, pra não ficar o tempo todo. Então eu tenho ansiedade, a hora, meu marido vê bastante notícia, porque ele tem que ver lá as informações que vai acontecer com a empresa e tudo mais. Então, ele fica acompanhando as notícias. Eu já tiro todo o meu foco das notícias. Eu já sei como me prevenir. Eu já sei que eu tenho que ficar em casa. Fora isso, o que tá... Essas são as minhas opções. Isso é o meu controle. Então eu tenho controle sobre as minhas ações. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, então se eu pego... Eu peço pão, então eu vou lá, passo o álcool gel ou lavo minha mão, pego o pão, tiro do saquinho, vou lá, né? Passo, volto, passo o álcool gel no cartão. Então assim, são ações que conscientemente eu sei que eu posso fazer. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso porque tem muita coisa no inconsciente. Então nós temos memórias, nós temos o inconsciente coletivo e o familiar. As constelações, nesse momento, ela é muito boa pra ir. Ela nos ajuda muito esse conhecimento, porque aí a gente vai olhando, porque se fosse fácil, gente, a gente não teria problema de relacionamento, não teria problema financeiro, eu saberia onde é o meu problema e ia lá e faria melhor no dia seguinte, certo? Por que que muitas vezes eu não consigo? Por causa dessas questões que estão lá no nosso subconsciente, que são muito maiores do que a gente imagina e pode controlar. A gente não pode controlar isso. Agora, se eu tenho percepção, eu consigo muitas vezes mudar ou sozinha ou com a ajuda de uma constelação, de alguma outra terapia e vou fazendo também essas pequenas ações de mudança. Mas aos poucos, com amor a mim, com amor ao meu redor, eu não posso simplesmente achar que também está tudo ótimo e que vai ficar tudo ótimo, porque tem muita coisa lá no nosso subconsciente que a gente não tem controle que vai nos influenciar uma hora ou outra. Ou no relacionamento de quem a gente está convivendo, ou no trabalho. Em algum momento isso vai se apresentar. Eu espero que não, né? Mas até hoje eu ainda não conheci essa possibilidade. Então, assim, para mim e para as pessoas que eu recebo, a maioria a gente percebe isso. Nossa, não sabia, nossa, não imaginava que isso me influenciava tanto. e a constelação, quando a gente consegue identificar o que nos influenciava, traz uma leveza gigante por causa disso. Nossa! Então, assim, não é milagre. Então, eu consigo identificar qual era a minha questão, qual era, atendo muita gente com medo, por exemplo. E aí a gente descobre de onde era o fundamento desse medo, quem era esse medo na vida dela e aí eles têm menos intensidade. Então, essa pandemia... É racional, né? Sai lá do subconsciente, do que estava escondidinho, e traz à tona, né? E daí você tem a chance de elaborar, ressignificar isso, né? Isso, traz à tona. Adorei. É exatamente isso. A gente mostra muito a imagem do... É tipo assim, gente. Ó, ótima nota. Eu sou o subconsciente. Agir é o consciente. Porque a gente não dá para puxar, para a gente ficar juntinho. Mas é... Né? Mas é como se eu fosse ali para agir e falar, olha, Agir, você está tendo esse tipo de ação porque a sua memória de dor é muito grande. Rejeição, abandono, é... Enfim, mil questões. E aí, o subconsciente vai lá e permite que o consciente olhe e fala, olha, eu estava controlando a sua vida, não você. É como se eu fosse, né? A marionete. Você fosse a marionete e eu controlasse você. Então, o subconsciente faz isso e a gente não tem controle. E aí, a gente vai seguindo na vida, a gente vai brigando com o marido, a gente vai brigando com a esposa, a gente vai brigando com o filho, a gente surta o tempo todo. Vai repetindo padrões, né? Os padrões, exato. Sem perceber. Então, eu não tenho controle sobre isso e muitas vezes nem sei. Muita gente está lá no pré, né? Brinco no jardim de infância porque geralmente a gente está na criança ferida, né? Não na criança grande feliz da vida, que se diverte, que se curte. Não, é geralmente a criança ferida, mimada. Eu falo vítima porque eu falo com causa porque eu era uma pessoa vítima, dramática, sofredora. Eu ficava no sofrimento. E aí, depois, quando você acorda para isso que a gente fala desperta, a gente fala olha como é mais fácil. Então, hoje, eu percebo que eu não tenho controle sobre essa situação e qual é a minha parte nisso tudo? Poder ajudar as pessoas que chegam até mim, fazer os conteúdos gratuitos que são possíveis, porque eu também preciso atender, né, gente? A gente também precisa, mas assim, e se não atender, o que, desde que a gente já percebeu esse movimento que estava acontecendo, eu já me coloquei no estado de paz. Eu permaneço na minha paz. vão ter as influências, eu vou surtar, não é que nem a gente brinca, surta por cinco minutos, se acolhe pelo resto do dia. Que aí você consegue ficar na sua paz e entender que está tudo bem. E a gente vai se reinventar. Então, eu já passei tanta coisa, eu já me reinventei tantas vezes na vida. Por que não? De novo. E acho que esse vai ser meio que todo mundo. Então, aprender a viver com menos, né? Acho que em alguma das lives que eu consegui assistir, todo mundo fala isso. Viver com menos, ser mais simples. Eu falei, ainda bem que eu tenho um gramado, qualquer coisa, eu planto uma rúcula. Dar valor porque realmente tem valor, né? Olhar porque está sendo à toa, desnecessário, supérfluo. É, assim, é uma fase que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar na escassez. E é muito difícil. Então, assim, nós temos crenças, né? Tudo que está lá no nosso subconsciente, muitas vezes, além das memórias de dor e tudo mais, são crenças. Então, esse é o momento de muita sutileza para a gente rapidamente ir para a escassez. Então, acontece alguma coisa, né? Vamos supor, os meus atendimentos diminuíram, né? Eu tinha os grupos, tinha o presencial, então já houve uma diminuição. Então, eu posso me desesperar, sair vendendo mil coisas, mas as pessoas, se forem, né? Vão ter um pouco mais de cautela nesse momento para também não gastar muito porque a gente não sabe o amanhã, que eu também não tenho controle sobre isso, né? A gente não sabe, a gente acha também que a gente tem controle sobre o dinheiro que está no banco. O controle é do banco. É. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que se colocar na nossa paz e fazendo um pouquinho todo dia, todo dia um pouquinho. E ver o que funciona, o que deu certo, o que precisa reajustar, mudar, né? Isso. O que aconteceu hoje? Bom, hoje eu tenho dinheiro para fazer as minhas compras, para fazer os meus atendimentos, para poder comprar, porque eu também consumo e procuro consumir um pouquinho para que todo mundo que eu já consumia também não me perdesse como cliente. É uma, que eu acredito ser uma responsabilidade coletiva, com cautela a mim, né? Também. Então, a gente vai, aos poucos, fazendo todo dia pequenas ações, porque essa sim a gente tem controle. E quando eu tenho essas pequenas ações de controle, eu consigo permanecer na minha paz e quando eu também sei que eu não tenho controle, eu não adianto eu ficar na ansiedade. Porque eu não tenho controle. É assim, existe um problema. Eu gosto muito dessa teoria, vê se eu estou muito maluca, gente. Existe uma frase do Dalai Lama. Fala aí, depois eu falo. Ah, tá. É assim, ó. A gente acha que a gente tem um problema. Só que, se ele é, eu tenho um problema que eu acho e eu vou lá e eu tenho ações. Então, eu vou lá e tomo as ações e resolvo, faço o que eu posso para resolver esse problema. Ele já não é um problema, eu já fiz as minhas ações. E se eu não tenho ação nenhuma que eu posso fazer, ele não é um problema porque eu não tenho o que fazer. Ah, então, é mais ou menos isso que tem uma frase que eu não sei se é verdadeiramente da Dalai Lama ou não. Mas eles falam, ele fala exatamente isso. Que se existe um problema, se existe uma solução, não tem porque se desesperar. É só ir lá, achar a solução e resolver. Se não existe solução, solucionado está. Exato. É isso. Não adianta também ficar inventando. Quem pode ajudar nessas soluções agora que ainda não tem controle, não tem o resultado, já estão trabalhando. Os pesquisadores para desenvolver vacina, testando medicamento. Então, o que pode ajudar a gente a controlar um pouquinho o corona, eles já estão trabalhando incessantemente. Esse pessoal está trabalhando muito e a gente tem que honrar esse pessoal também. Eles não devem estar nem dormindo direito. Então, quem pode ajudar nessa questão, eles já estão trabalhando bastante. e quem está sustentando tudo isso também. Pessoal da segurança, limpeza, profissionais de saúde. Porque eles têm ação para fazer. A gente, mantendo o nosso controle possível dentro do nosso mundo, a gente já está contribuindo para que eles fiquem mais em paz e consigam também trabalhar para ajudar nesse coletivo. Exato. Então, essas são as coisas que eu tenho controle e as outras eu não tenho. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Assim, gente, o que me consola é que não sou só eu. Porque quando eu passei muitas situações na minha vida, era só eu que passava essas situações ao meu redor. Então, eu falava, poxa, que difícil. Eu falava, a gente fala na constelação destino difícil. Já é um destino meu. Hoje, eu já olho com amor para isso. Mas lá atrás, há 15 anos, eu não tinha esse olhar. Eu era vítima. Eu era, né? Então, quando a gente tem essa noção, a gente entende qual o controle que a gente tem sobre a nossa vida, qual que a gente não tem, e é o entregar. Eu entrego. Eu entrego, eu entrego. Aceito, entrego, confio e agradeço. Confio e agradeço. É essa a entrega que, nesse momento, se faz necessária no meu ponto de vista. É a entrega que algo maior está atuando sobre nós e eu não tenho controle. A partir do momento que eu aceito isso, realmente, você respira, você já percebe que solta um peso das costas porque eu não preciso carregar o que não é meu. A gente usa muito esse termo na constelação. Eu não carrego o que não é meu. Eu fico com a minha parte e deixo a sua responsabilidade com você. A parte que lhe cabe é sua, quem lhe cabe que me cabe é minha. Então, cada um ficando com a sua parte, os médicos que escolheram ser médicos e estão lá, eles têm uma responsabilidade e um peso maior. Eles escolheram. a gente fica muito grato, lógico, por todos que estão trabalhando, mas é o peso que eles escolheram carregar. É deles. Adianta a gente querer ir lá se meter? Não, vai atrapalhar. Carregar por eles? A gente vai atrapalhar. E a mesma coisa a gente querer achar que pode fazer muita coisa. Não, realmente, a gente não pode. Nesse momento que a gente pode são essas ações diárias, de cuidado. pra uns tá mais fácil, pra outros não. Então, nesse momento, saber observar, pedir ajuda. Tem muita coisa legal, né, assim, as pessoas que estão contribuindo com outras também. Então, pergunta, né, pra pessoa que você conhece, se ela tá fazendo alguma coisa com preço diferenciado, se ela tá fazendo alguma coisa gratuita, se você não pode contribuir. Então, se você se perceber e fazer esse movimento, aí você percebe quanta gente tem, quanta gente você pode ajudar, quanta gente, né, tem muitas situações que a gente vai fazer. Aí são pequenas ações que a gente vai fazer. E isso diminui a ansiedade. Porque aí eu sei o que eu posso fazer. Já estou até fazendo já, né, eu escolho e começo já a me movimentar, a fazer agora. É. E é bem... Algumas pessoas assim, mas essas pessoas que não estão bem é porque antes também já não estavam. e muitas vezes essa situação intensifica. É uma panela de pressão mesmo, né, só acelera a história. É, porque senão a pessoa que tá tranquila, que já tenha consciência do que tá acontecendo e tudo mais, ela entende, ou ela, eu brinco, ou ela vai surtar um pouquinho, tem dias que ela vai estar melhor, tem dias que ela vai estar pior, e tudo bem. Mas a nossa sociedade, que é o externo, que a gente acha que também a gente tem controle, a gente é muito influenciado. Então, do começo eu falei, gente, o vírus, ele é perigoso, né, a gente tem que olhar, não pode desdenhar dele. Só que o medo, ele é muito pior, gente. Porque o medo, você nem se contaminou pelo Covid e tá gerando emoções no seu corpo que fazem muito mal. Então, isso, você pode ver que o medo se alastrou muito mais do que o vírus. sim, isso, vários profissionais trouxeram isso aqui. Porque acontece a população inteira. E também, acalmar um pouco o coração, de trazer mais pra consciência, pra que a gente possa agir com coragem, que o momento pede, mas com consciência, com tomadas de decisões conscientes. E não deixar esse medo, esse pânico, gerar movimentos inconscientes, explosões, brigas, falta de controle, né? É, então a gente tava numa das reuniões com as consteladoras, uma das falaram assim, olha gente, aqui no meu prédio tem muita gente discutindo. É que eu moro em casa, né? Mas ela mora ali no Aquários. Então eu não escuto muito mesmo. Aqui é tranquilo, eu vejo pacientes, eu sou muito grata. Todo dia eu olho e faço essa gratidão, porque hoje tinha uma garça enorme no telhado da casa da frente. Então a gente para, observa a garça, né? Então a gente tem essa possibilidade. Mas quem não tem, tem que ficar criando possibilidades. Que a gente é, uma das leis da física quântica, nós somos co-criadores do criador. Então a gente consegue também, se eu não tenho isso, eu preciso achar o que me faz bem e ficar no foco do que me faz bem. Então no começo, às vezes, logo quando o Lu voltou pra casa aqui, ele escutava notícias do dia, ele falou, amor, vamos combinar? E eu quase não assisto TV. Então vamos combinar? Não vamos deixar a TV ligada, não. Vamos olhar os horários? Você pode aí ver no seu computador? Então o que que a gente, eu sei, porque eu tenho um ritmo diferente do dele e ele fica quando estava no escritório com a TV, porque sempre de informações. Então não é o meu ritmo. Então eu fui lá e pedi gentilmente pra gente ajustar alguma coisa. É uma boa convivência. Ah, tá bom, amor. Falei, ó, porque me faz mal. Se me faz mal, por que que eu quero? Claro. Que é o que eu falo. Às vezes a gente, é uma das coisas que a gente não tem controle e a gente acha que tem. Às vezes a gente trata, vamos supor, né? Meu marido e meu filho. Aqui em casa eu grito, mas com a Gi, eu trato a Gi muito bem. Ai, Gi, você precisa de ajuda, você quer não sei o que. E aí eu trato o outro muito bem e dentro de casa, não. Isso é muito comum a gente ver acontecendo. Muito, muito. E por que isso? Um, porque geralmente as pessoas da sua casa já te amam incondicionalmente. E aí você acha que não precisa tratá-las bem. Porque elas te amam de todo jeito. Você falando bonzinho ou gritando. Só que, um dos pontos que a gente olha muito é isso. Caridade, que é uma crença que, pra mim, prevaleceu por muito tempo na vida. Sem caridade não há salvação. Isso é uma crença religiosa. que atuava muito sobre mim. Então eu sempre achei que eu tinha muito o que fazer pelos outros. Não que não tenha, tá, gente? Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Tudo é o equilíbrio. Isso. Eu gosto da harmonia. Porque o equilíbrio é muito altos e baixos. A harmonia, ela é mais tranquila em todas as áreas. É o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio não é estabilidade, ele é dinâmico. Não, já passei muito nesse dinâmico aí, Gi. Na minha, o meu sistema aqui de crença, a harmonia é mais tranquilo do que o equilíbrio. Porque o equilíbrio em qualquer momento pode dar uma desequilibrada. Então, pra mim, a harmonia é o que eu sempre falo quando eu percebo. Eu falo, eu estou em harmonia. Nem falo mais equilíbrio. Então, cada um tem que ir tendo essas percepções. Qual palavra faz bem? Qual é o significado dessa palavra pra mim? E ir percebendo em si o que faz bem. Então, esses sistemas de crenças que nós temos, de sem caridade não há salvação, eu olho para o outro, sou altruísta, só que isso gera falta de amor próprio muitas vezes, se não há essa harmonia, esse equilíbrio. E não olho para as pessoas da minha casa. Quando eu entendi que a caridade, sem não há salvação, é a caridade dentro de casa. Porque muita gente vai lá, não, eu vou doar cesta básica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. e é muito bom, que bom, também, quando a gente já está preenchido, poder doar. E hoje, eu sinto um pouco disso. Nos trabalhos, né, que a gente faz no GECRI, no SEJUSC, é um trabalho voluntário, porque eu me sinto muito preenchida e é maravilhoso contribuir com quem ainda não tem esse conhecimento. Então, a gente faz o trabalho das constelações e isso é muito bom, mas eu me sinto preenchida e está transbordando, eu posso doar. Isso. Só que lá atrás, há 15 anos, eu fazia para os outros, eu pensava nos outros, mas eu não olhava para dentro de casa. Para como eu tratava, assim, aqui em casa a gente teve, mas assim, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para o meu marido, para o meu filho, muitas vezes a gente falta uma palavra amorosa primeiro para dentro de casa. A caridade começa em casa. Quando está tudo harmônico, aí eu vou para fora. Só que a gente está para fora e aí a gente foi obrigado a ficar para dentro. É, e tudo começa com a gente, né? A autocompreensão, a autocompaixão, entender o que é meu, o que é desse sistema familiar, criar essa harmonia dentro desse sistema familiar, para daí a gente conseguir ir expandindo isso para fora, como você colocou muito bem. A gente sempre propõe um exercício aqui, né? Você falando, eu pensei, uma coisa eu não sei se tem relevância ou não, mas a gente aproveitar esse momento e olhar para questões familiares que tiveram, ah, que nem colocaram, para os nossos avós e bisavós pediram para eles irem para a guerra. A gente só está pedindo para a gente ficar em casa, né? Mas olhar para a nossa história familiar e ver as dificuldades que alguns membros da nossa família passaram e como eles agiram naquele momento. Quando alguém perdeu o emprego, quando alguém ficou doente, quando alguém faleceu, quando teve uma doença também, tem muita gente comparando com peste, com outras epidemias. Então, você vê no peso que não são deles, percebe? Então, esse que é o convite, a gente olhar para a nossa história familiar e perceber lá atrás aquelas histórias que a mãe contava, que a avó contava, como que era, o que aconteceu e perceber se a gente está fazendo igual a avó, fazendo igual aquele tio, né? Eu acho que pode, pode talvez ser um exercício para esse momento, que a gente sempre propõe um exercício, da gente olhar para a nossa história familiar, tentar identificar os momentos de crise, como aquela pessoa lidou com aquilo e como foi a vida dela e daí a gente traz para a gente. Isso. E escolhe o que quer ou não quer. E depois, lá a gente vai para a constelação depois, mas um exercício que dê para a pessoa fazer em casa hoje. Isso. É perfeito, só que só o palpitado aqui, o palpite da consteladora. O cenário é você, eu só estou palpitando. Ah, não, nesse caso eu. Porque o exercício ele é muito bom, a gente faz muito isso na constelação, olhar para os nossos. O que acontece? As histórias que nos contaram não nos ajudam. Muitas vezes, né? Por quê? Porque ela vem também cheia de crenças que formaram as nossas crenças lá. E a gente, o ideal é que a gente aceite a história do jeito que foi. então olhar, apenas olhar, a gente coloca do lado direito o nosso pai, do lado esquerdo a nossa mãe e a gente pode ir olhando para cada um. Eu gosto, eu brinco, né? Quando eu estou fazendo a visualização, a gente pode... Então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui já como se fosse já um exercício. Eu não sei da hora, Gi. Ah, tem mais uns 5, 10 minutinhos. Você acha que está bom? Tá, tá. Não, é só porque aí eu separei umas outras dicas que são mais práticas para a gente fazer no dia a dia, tá? Nesse exercício que você sugeriu. Então a gente se coloca, fecha os olhos, faz uma respiração consciente, sem julgamento e do seu lado direito você coloca o seu pai biológico. se você tiver um pai ou um padrasto você pode colocar ao lado do seu pai. Também a sua direita após o seu pai. E a mesma coisa para o lado da mãe. Você coloca à esquerda a sua mãe biológica. Se você tiver uma adotiva ou uma madrasta que seja muito importante para você, você pode colocar ela ao lado da sua mãe. Atrás do seu pai você vê o seu avô, você vê a sua avó. Atrás da sua mãe você vê a sua avó materna, o seu avô materno. E aí você vai construindo na sua mente a imagem dos pais dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. E você imagina uma linhagem inteira atrás de você. E aí você sente toda essa força de vida que veio por eles. E você diz sim para tudo do jeito que foi e tudo do jeito que é. Cada um com as suas crenças, com as suas dores, com seus sofrimentos, mas que nesse momento você aceita tudo, sem julgamento nenhum. Porque eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham, com o que eles tinham. E mesmo assim, com tudo isso, eles propagaram a vida. E essa vida foi propagando até chegar em você. E nesse momento você respira fundo, se vira para os seus pais, vê o seu pai e a sua mãe, olha nos olhos dele, olha nos olhos da sua mãe e fala sim, papai, sim, mamãe, obrigado. Agora sigo a minha vida carregando o que é meu. Deixo com você o que é seu, papai, deixo com você o que é seu, mamãe, e agradeço pela vida que me deram. E agora eu posso ir para a minha vida com a força de todos os meus. Você respira, sente o estado de paz, de que está tudo certo e aos poucos vai abrindo os olhos e tomando a sua vida de ator. Percebendo essa paz que a gente cria com a força da vida, sem as histórias, percebe? Realmente fica muito mais leve. É, como foi, conta, Gi? Foi legal, depois eu vou até compartilhar mais coisas. Mas é legal porque realmente fica mais leve. você sabe que eu sou muito racional e mental e fico sempre tentando achar as questões e as possíveis soluções e às vezes a gente não tem que achar a questão. Quando eu fiz a minha constelação também apareceu isso. Apareceu até o momento que tinha ali um bloqueio, um nozinho, mas a questão em si não apareceu até hoje. E a terapeuta consteladora falou isso para mim também. Você precisa saber o que é, você precisa chegar até ali, aceitar e seguir adiante, deixar que o fluxo siga adiante. Então fica mais leve realmente se a gente olha, reconhece, aceita toda essa força do jeito que foi, do jeito que é e com isso você segue a sua vida, fica bem mais leve mesmo. Obrigada pelo exercício. Isso é amor, Gi? Porque é amor com o meu sistema, é amor comigo, eu aceito. E muitas vezes a gente não percebe quando a gente faz alguma coisa, ai como eu sou burra, eu uso muito atrapalhada, porque às vezes tem dia que eu estou um pouco mais atrapalhadinha. Eu derrubei todo dia que eu estou aqui falando. Mas alguém fez aqui também, a Regina Silveira, muito bom esse exercício. Legal, hein Regina? Que bom. Então fica aqui que eu vou dar mais quatro diquinhas para a gente fazer no dia a dia rapidinho. Fique à vontade. É bem fácil. Então assim, eu às vezes estou meio atrapalhada, então eu tenho o meu um negocinho de madeirinho igual aquele que eu dei para você, eu tenho o meu com o meu nome. E eu estou com, como aqui em casa cada um está com um computador, o meu eu peguei o mais simplesinho e dei o melhor para o meu filho por causa das aulas online. E o fio ficava aqui. E aí eu derrubei um dia, derrubei dois, hoje eu quebrei ele. Então às vezes eu me sinto atrapalhada. Mas muitas vezes... Olha, gente agradecendo o exercício. A Elf, a Luciana. Ah, que bom, que gostoso. Que bom. Quem precisar de dicas depois, me fala, tá? Eu vou querer constelar. Eu já estava querendo constelar, vou querer, hein? Então é isso, a gente olhar para a gente e no dia a dia como a gente se trata. Como às vezes alguém faz alguma coisa e fala, nossa, como você é desastrado, como você é burro. Não, a pessoa não é burra, ela às vezes é desastrada. Mas tudo bem também. Então trazer é uma coisa que me ajuda muito, gente, na vida. Quem me conhece aqui já sabe, né, é o humor. O humor, ele traz uma leveza sem tirar profundidade. Então nas minhas constelações eu atuo muito assim. Porque a gente traz uma leveza, uma brincadeirinha, aí vai lá, cutuca mais um pouquinho, vai mais profundo, porque o humor ajuda a tornar mais leve. Porque eu aceito a coisa como ela é. Então isso que é o bom do humor. Quando eu derrubo alguma coisa e quebro e dou risada disso e me chamo de atrapalhadinha e tudo mais, eu aceito que eu quebrei e que sim, eu fui atrapalhada, porque eu podia ter tirado o fio e pôr pra baixo. Não, eu passei dias derrubando ele. Ele tava dando um sinalzinho, né? Eu costumo falar que o sinal, os sintomas, às vezes, vem assim também, não é só no corpo, né? Ele tava dando um sinalzinho já que ia chegar naquele ponto crítico. Um sinal ótimo pra gente perceber se a gente tá em harmonia com a gente mesma. É a nossa casa. Não a casa interna, a casa externa. Se a nossa casa externa está arrumada, eu gosto das coisas arrumadas, não pro neurose, tá, gente? Mas é aquela coisa mais arrumadinha. Eu gosto de arrumar a minha casa, eu gosto de limpar quando eu tô assim, não todo dia, eu brinco, mas pra quem gosta também, ok. eu percebo que quando eu tava, eu estava lá há anos bagunçada internamente, a minha casa, gente, era uma bagunça. Passa-se os anos, eu fui olhando pra tudo isso, fui me trabalhando, um dia minha prima chegou em casa e falou assim, nossa, você arrumou a casa pra me receber? Falei, não prima, a casa tá arrumada assim. Porque aí eu fui sem perceber, eu fui arrumando, conforme eu fui nesse trabalho de autoconhecimento, eu fui arrumando minha casa. Então hoje, lógico, tem as baguncinhas, mas aí eu percebo quanto tempo eu mantenho essa bagunça. Então é uma dica pra gente ver se a minha casa tá muito bagunçada ou se eu também tenho muita neurose em arrumar, existe esse desequilíbrio. Então às vezes, muita, quem às vezes faz tratamento do físico, eu falo, me manda a foto do armário, me manda a foto da gaveta de calcinha. Sem arrumar, abre e tira a foto. Sem arrumar. Porque aí a pessoa vai vendo com o tempo a importância disso. Porque isso gera, além de mostrar um pouco do nosso interior, gera uma vibração negativa. Toda vez que eu olho pra minha bagunça, eu fico bem ou fico mal? A Ana tá colocando aqui, a minha tá uma bagunça, eu tô tentando. Olha, começar com a intenção, né? Já é o começo. Ana Cláudia, fofa. Beijo. Ó, eu tô tentando. Já é ótimo. Um pouquinho todo dia, todo dia um pouquinho. Mas o importante é não gerar, Ana sabe, eu falo bastante isso nas constelações. É não gerar sentimento ruim. É fazer quando eu estou afim. Nesse momento, as pessoas falam, não, eu vou aproveitar, vou limpar a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, se tá afim, faça mesmo. Tá muito, você quer abrir um solzinho. Arrumar gavetas é organizar pensamentos. Meu guarda-roupa está um boa. A minha casa é organizada e amo sem neurose. A Cláudia, isso, sem neurose, porque aí isso é uma coisa que te faz bem. Então, muitas vezes eu me pego falando assim, eu tenho que lavar louça. Eu não tenho que lavar louça, eu lavo porque eu quero. E aí, se a gente vai, por isso que eu falo, as palavras, pra mim vão me ajudando, porque eu vou tirando esse peso da palavra. O que que tem que? Não, a gente não tem que nada. A gente faz o que a gente quer. Uma vez a gente estava conversando e você falou, não tem que nada. Daí, de repente, quando eu me pego, eu falo, não, eu não tenho que nada. Tem que nada. E não fica mais leve? Fica bem mais leve. Se eu não tenho que nada, eu uso sempre. Não tenho que nada. Isso e aquele peito é melhor do que perfeito que eu aprendi com você também. Que eu aprendi com meu marido. Virginiano, gente. Aqui que é Daniel, falou que eu arrumo. No dia seguinte, tá outra bagunça. Então, porque isso significa o quê? Que a gente tá fazendo esse movimento de autoconhecimento, mas que ainda não tá muito claro. Então, a gente vai, bagunça, desarruma. Então, eu fico aqui olhando. O que que, né? Porque às vezes meu armário tá arrumado, minha gaveta tá arrumada. Né? O que que eu preciso fazer? Ah, ou às vezes, ok, tá bagunçado? Tá. No momento que eu estiver bem, eu vou arrumar. A gente já também colocou aqui. Eliminar o verbo deve ser tentar. Eu também prefiro, ao invés de falar tentando, estou tentando, é de colocar a intenção. Eu tenho a intenção dele. Eu acho que fica um pouco mais positivo, assertivo, né? Não precisa ser uma obrigação, mas eu tenho a intenção de arrumar. Isso. Por quê? Isso também vem da neurociência, né? Da PNL. O que acontece? Que a gente fala, tentar não é fazer, né? O ideal é fazer. Porque aí a gente se coloca em movimento. Só que, muitas vezes, eu realmente estou tentando. E eu também tenho que ter essa percepção que nesse momento é tentar mesmo. É que nem quando a gente pega alguma ferramenta nova, eu estou fazendo o que eu posso. Mas é, eu estou tentando porque eu não consegui mesmo. Né? Às vezes, algum programa de celular, algum aplicativo, alguma coisa nova, é isso, junção de tem o quê? Contentar. Tem cara. Ah, tem cara. Tá, entendi. Tem cara. Adorei, adorei. A gente está criando novas palavras e verbos aqui hoje. A nossa criatividade. Isso é a nossa criança feliz. É. Porque eu tiro a rigidez do meu português correto, do que existe e do que não existe. Se eu acabei de falar, pra mim já existe. gente. Não significa que seja certo. Lógico, tem lugares e lugares, né? Claro, você não vai falar isso. Nem todo mundo vai entender. É. Hoje, graças a Deus, eu falo, eu só vou aonde eu posso ser eu. Porque isso me traz uma leveza, porque eu não crio resistência. Pra quem não me conhece, assim, que eu esqueci de falar no começo, eu sou administradora de empresas com comércio exterior, trabalhei no mundo corporativo e hoje sou terapeuta. então eu tentei me moldar ao mundo corporativo e não deu certo. Feri o meu ser e foi graças a isso que eu consegui entrar nesse movimento de autoconhecimento. Se eu não tivesse me ferido tanto, talvez eu continuasse lá no externo, no querer ser, almejar, ser isso, ser aquilo, a mais produtiva, a mais eficiente. Me colocaram numa caixinha e eu aceitei por muito tempo. Quando eu percebi que isso me fazia mal e eu abri a caixinha e dei aquela olhadinha assim pra fora, falei, olha que bonito que eu vou lá fora. E aí eu fui me abrindo e percebendo que um exemplo que eu acho ótimo, que eu acho que você vai gostar, gente, que tem a ver com a natureza. Aqui em casa tem muita taturana e elas viram borboletas. Então eu acompanho muito esse processo dela achar o lugarzinho, dela se enrolar, depois se pendurar, depois ir se enrolando, se enrolando, se enrolando até entrar no casulo. E aí ela fica lá no casulo. Tem umas que elas procuram um lugar bem aconchegante onde o passarinho não vai pegar, onde tem um pouquinho de luz, mas que não molha muito. Então eu fui observando tudo isso. E aí o tempo que elas ficam lá, que é esse nosso momento, é o introspectar, só que esse é o que a gente também estava falando no começo, o aceitar, o entregar. Quando a lagarta está lá dentro do casulinho, ela tem medo? Ela acha que ela não vai sair? Não, ela simplesmente faz o processo que ela tem que fazer. Achar um lugar, fazer todo o processinho de se enrolar para caber dentro do casulo, começar a fazer o casulo, e no momento certo o casulo vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Parece uma pipoca, gente, quem prestar atenção, parece uma pipoquinha. E aí eu estou no momento que ela está na janela do meu banheiro. E eu não sei se ela já foi ou se ela não foi ainda. Eu tomo bastante cuidado antes de tirar o casulo. Por quê? Aí ela vai e se desabrocha. Então ela vai, ou ela precisa olhar para dentro para ela ir para fora. Só que a gente na maioria, quando a gente é muito do mundo corporativo, ou muito mental, sem consciência, a gente fica mais no externo. E aí a gente não confia, porque a gente não sabe desse processo interno. E aí ela vai, se abre e vai para o mundo. Só que ela não se desfaz do casulo. O casulo fica lá. Por quê? Porque tudo que a gente passa tem um motivo pelo qual a gente passa. Então a natureza nos ensina muito isso. Esse entregar, o confiar que está tudo certo. Um outro exemplo muito bom disso é você vai num restaurante. Não hoje em dia, não é mesmo? Hoje em dia a gente pede iFood, Berits, Happy ou faz comida em casa. Mas quando a gente vai num restaurante, a gente olha, pede para o garçom o que a gente quer e espera a comida chegar. Você fica de 5 em 5 minutos para o garçom? Você vai fazer minha comida? Você vai fazer minha comida? Eu não sabia, mas tem tempo aqui, ele está falando 23 segundos restante. A gente termina e abre de novo para você passar os exercícios. Ah, tá bom. Eu também não sabia. Eu não sabia, mas está aqui. Eu acho que ele conta uma hora e ele está contando 10. Ah, é uma hora mesmo. É tipo uma fase regressiva, gente. Gente, vamos no novo. Vamos encerrar e vamos abrir para a Dani passar os exercícios. Tá, desculpa. mas não é uma fase regressiva,